Agora é o seguinte, é hora de falar do momento mágico do Paraná Clube, olha aqui ó. Exatamente, Robson de Lázaro tá lá ao vivo com o goleirão Marcão, um dos grandes personagens da história do Paraná. Bom dia pra vocês aí. Bom dia Kelly, Mauro, ET, um abraço a todos, uma honra estar sendo recebido aqui no condomínio onde mora o Marcos. Tudo bem Marcos, beleza? Tudo bem, um abraço pra vocês aí do estúdio e a todos que estão nos assistindo. Um abraço. Bom Marcos, queria começar esse nosso papo perguntando da festa, né? Porque você tem mais de 300 jogos com a camisa do Paraná, foi revelado no clube, depois de 10 anos em Portugal voltou pra conquistar esse acesso e conseguiu. Como é que foi ver tudo o que aconteceu, principalmente no domingo com a chegada aqui em Curitiba? Fantástico, né? Realmente não tem assim palavras pra colocar, pra poder expressar o sentimento de alegria, enfim. Como eu falei, foram 10 anos que o clube estava numa situação complicada. Há 5 anos que eu voltei de Portugal com um propósito, um sonho, né? De poder colocar o Paraná Clube, a primeira divisão, outra vez. E concediu bem com a data de 2000, onde nós somos campeões da Copa João Avelange. E tivemos uma comemoração linda também, mas como essa, realmente essa vai ficar pra história. Foi realmente fantástico. O nosso torcedor esse ano foi sensacional. Inclusive nós temos imagens desse título da Copa João Avelange em 2000, onde o Marcos foi um dos protagonistas na época com o cabelo, né Marcos? E como uma das jovens revelações do Paraná. E enfim, você tá mais ainda na história com dois acessos, um título, né? Que também significou uma subida e agora esse acesso depois de 10 anos. É, mas esse acesso com certeza tem um gostinho muito mais especial. Eu sei que todas as conquistas que o Paraná Clube teve, né? Dentro da sua história, foram importantes. Mas por esses 10 anos, pela dificuldade que o clube tava passando, esse acesso com certeza é como se fosse um título, né? Pro clube, pro torcedor. Porque foi muito sofrimento, muitas humilhações. E hoje a gente pode comemorar o Paraná Série A. E o Marcos agora? Continua pra Série A? Joga ainda ou vai pra outra função? Qual é o futuro do Marcos? Então, essa é uma pergunta que todo mundo tá me fazendo, né? E como eu falei, né? O momento agora é de comemoração. Temos mais um jogo ainda. Depois, né? Vou sentar com a minha esposa, com as minhas filhas, os meus familiares. Pra tomar essa decisão, né? Se a gente continua no próximo ano. O objetivo, quando eu voltei, era subir o time e encerrar na Série A. Mas demorou um pouquinho, né? Esse acesso, né? Então a gente vai pensar com calma. Vamos agir com a razão e não com a emoção, né? Mas realmente agora é feliz demais com esse acesso. Isso é comemorar. Depois a gente pensa no futuro. O Marcos tem 41 anos. É casado já desde jovem com a Kelly Charada, nossa apresentadora. E agora o Marcos tá com a escuta também. Vai ouvir um depoimento aqui que a gente pegou da rede social da Kelly, esposa dele. Vamos ouvir. Eu tava aqui lembrando. Passou um filme na minha cabeça de tudo que a gente passou durante esse tempo que a gente voltou pra cá. Eu me lembro que a gente tava de férias naquele ano que foi bem difícil, que você ficou dez meses sem receber. E te ligaram de um clube oferecendo um contrato pro próximo ano pra você ir. E eu me lembro de você falando no telefone que você não podia abandonar teu clube naquela situação. Os meninos não tinham nem o que comer. Você pagava almoço pra eles. E você ficou firme. Você continuou aqui. No outro ano, outra diretoria sumiu. Fizeram a proposta pra você diminuir o salário. Você aceitou. No outro ano pediram pra você diminuir de novo. Você aceitou de novo. Você continuou trabalhando por amor à camisa mesmo. E a gente voltou pra cá porque você tinha o sonho de voltar a ver o Paraná na Série A. E aí, Marcos? Emoção com esse depoimento da sua esposa? Demais, né, cara? Poxa, eu já tinha chorado um monte e depois que ela me mandou esse depoimento aí, realmente chorei ainda mais. Porque, realmente, como eu falei, foram muitas lutas. Ela também abriu mão de sonhos dela pra poder viver esse sonho comigo. Mas, como eu falei pra ela depois, e ela também concordou que valeu a pena. Valeu a pena a gente passar por tudo que a gente passou. A gente abriu mão de muitas coisas que eram pra nós, pra poder viver esse sonho junto com o torcedor. Então, realmente, eu tô muito feliz e dedico esse acesso a todas as pessoas, mas também a ela, que foi uma guerreira, que me apoiou naqueles momentos mais difíceis que tanto eu precisava, né? E, realmente, não tenho palavras pra poder expressar agora. Valeu, Marcão. Nesse clima de emoção, então, Paraná na Série A. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Voltamos pro estúdio. Um abraço. Legal. Parabéns ao Marcos. Um beijo pra Kelly Kaniak, que foi minha inspiração pra virar minha, Valéria, Miss Paraná. Olha só, bacana, Marcão. Um abraço pra você, parabéns.